Como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e o vídeo de hoje é aqui na Vila de Regência, localizado na cidade de Linhares espero que vocês curtam a filmagem, a vila é um encanto pessoal olha, recomendo muito e não se esqueça de inscrever no canal Viagens do Roger deixar o like e ativar o sininho para ajudar muito, muito, muito para nós viajarmos muito, muito mais como enrolei todo Amar, amei, gostar, gostei mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostei Amar, amei O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então pessoal, acabei de chegar em Regi, esse ó, correria, longe pra caramba, estrada de terra, mas tranquilo, hein, aqui é uma vila pequena, bom, bacana. Esse aqui é o farol de Regi. Música E aí Luciana, o que que tem pra alugar pra pessoal, que quiser vir passear aqui em Regi, o que que tem pra fazer um esporte radical? Piscueta, quatro ciclos, caiaque, passeio de barro. Tudo isso? Uau, 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 então pessoal, eu vou deixar no destino aqui embaixo, pro telefone deles, pra vocês dar uma ligadinha antes, pra você pegar o site alguma coisa. Meu Instagram e o Facebook Regi, sei o que é. Aí pessoal, eu vou deixar tudo aí na descrição, daí quando eu vim pra Regi, você dá uma ligadinha antes de tudo agendar. Tá, faz aí assim, tá? Música Então pessoal, eu cheguei aqui em Regi, esse agora, tentar arrumar algum lugar para ficar, será que eu vou conseguir um camping, uma pousada, ou vou ter que dormir na rua? Será? Eu quero apostar no camping, quero tomar um banho, ter uma cama confortável, mas caso contrário, vou encarar um camping. Música 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 Então pessoal, eu consegui a hospedagem aqui na pousada da Tia Lu, olha que bacana, que bonitinho, corta. Música Tem ar-condicionado Música Então pessoal, olha que Amanda trouxe-me, 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 olha que Amanda trouxe-me, vocês entenderam, entenderam? Olha só, o que é isso Amanda? Fala o pessoal, o que está na nossa frente? Uma baleia, é? Sim pessoal, tem uma baleia jubarte Gigantesca Como um zão ou não? Não Vocês vão ter que vir aqui para a regência Para conhecer a baleia jubarte Dá só um gostinho Desossada Olha aí Cuidado hein Eu vou ter que vir aqui O que eu chamo hoje, em este mundo de ilusões, não darei dizer o nome, mas foi quando você veio ao lado. O que eu chamo hoje, em este mundo de ilusões, não darei dizer o nome, mas foi quando você veio ao lado. O que eu chamo hoje, em este mundo de ilusões, não darei dizer o nome. O que eu chamo hoje, em este mundo de ilusões, não darei dizer o nome, mas foi quando você veio ao lado. O que eu chamo hoje, em este mundo de ilusões, não darei dizer o nome, mas foi quando você veio ao lado. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e pode ficar em pousada ou pode ficar em camping caramba olha isso aqui é um motorhome então pessoal tô aqui em regência eu estou aqui com os senhores aí a vila velha cara pessoal ele fez um motorhome tem que ter condicionado televisão olha aqui pessoal eu vou mostrar para vocês olha aqui a cozinha cara aí pessoal os monstros e aí 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 em deck é um médico maluco homem de ferro oi ela tá aqui Caramba, pessoal, então esse é o meu canal de rede. É inspirado, né? Ó, ó, ó. É o meu. 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 Eu comecei a namorar. Só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar. Mas só que deu errado. Deixa eu te falar. Eu no cinema e meus amigos na fuga. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Olha, meu amigo, isso não deu certo. Agora que eu vi regência. A vida acolha. E aqui dentro do céu. Só pra vocês. Eu tomava dançã. Eu tomava dançã. Eu tomava dançã. Eu tomava dançã. A vida acolha. de novo do jeito que já foi o dia, tudo passa, tudo sempre passará, como vem a vida, gente? A vida vem em ondas como o pago e o fio de vidro. Então, pessoal, eu fiquei hospedado aqui na pousada da Lady Lu, aqui em Regência, pensa num lugar bacana, pessoal. E o burrão aqui fica o dia inteiro aqui, agora que eu vou embora, eu descobri que tem piscina, uma big de uma piscina que vocês vão ver no vídeo. Aqui é a Lady, essa aqui é a Lady, muito prazer, muito obrigado. Obrigado a você por ter vindo. Super simpático, olha, um amor de pessoa. E agora, pessoal, ela vai falar um pouquinho da pousada para vocês. Eu estou aguardando o telefone. Seja bem-vindo à pousada da Lady Lu. Aqui não é uma pousada, aqui é um aconchego, aqui é tranquilo. Aqui, a minha pousada é a casa de vocês. Vocês têm toda a liberdade de dar entrada até a cozinha. Você chegando, estou em casa. O hóspede que vem a primeira vez, ele volta. Porque meu tratamento é isso, é uma família. Eu estou me sentindo em casa. Para dar uma dor no coração de ir embora, dá vontade de morar aqui em Regência para sempre. Que é um amor de pessoa. E vem cá, o marido dela também está aqui. Ele não gosta de aparecer muito, mas ele vem aqui, olha. Oi, meu amor. Vem cá, vem cá, dá um oi pro pessoal. Meu marido, ele veio... Eu não, eu já sou meio do... Aqui, olha, prazerzão, hein? Aqui, olha, gente boa também. Ele fica na recepção e tem cara de bravo, assim meio serio, mas é gente boa pra caramba, hein? Um amor de pessoa, hein? Muito obrigado. A Lady aqui já é toda desavetida. Já é toda desavetida. Venha! Então, pessoal, aqui no Espírito Santo tem bastante... Um monte de lugar que você vai ter um pé de um tal de Jumbo. Essa frutinha vermelha aqui, olha. E dá muito. Olha que tanto no chão. Vou provar pela primeira vez, nem sei que gosto tem. Gostoso, pessoal. Tem gosto de... Ameixa. Será que é aquelas ameixas amarelinhas? Gosto de ameixa. Uau! Uma ameixa grande e vermelha. Então, pessoal, tô aqui em Regência, tô com o Rafael. Ele vem... Você vem direto pra cá? Mais ou menos. Então, ele vai falar um pouquinho de Regência. Tem uma... Eu sei que, mais ou menos pra lá, passando essa rua aqui, eu acho que virando pra cá tem uma pracinha. Virando pra cá, nunca tem um museu falando sobre a tartaruga. Tem até um... Eu acho que tem uma espécie de tartaruga ainda que não tem nome. E Regência é muito bom, porque tipo assim, as praias são ótimas. Desde quando tem vento forte, mas... Nada demais. Tipo assim, você tem que esperar um pouco pra depois você poder nadar. E o problema é que eu tô um pouquinho resfriado, mas nada demais. Eu tô em casa, então vou fazer um churrasco agora há pouco. Ah, então a gente pensou em vir aqui pra comprar um açaí, mas nada demais. Mas daqui a pouco a gente já tá voltando lá pra casa. O açaí daqui é muito bom. E você recomenda o pessoal vir pra Regência? Recomendo muito. Aí pessoal, tá vendo? Então a recomendação dele, venha conhecer Regência, que é muito legal aqui. Dá o like. Dá o like. Então pessoal, tô aqui em Regência na fila da vila. Eu achei uma plaquinha super interessante aqui ó. Coletivo Ceramistas. Agora ele vai explicar pra gente o que seria isso. Qual o seu nome? Desculpa, é Howley? Isso, isso. Howley, uma coisa assim pessoal. É, na verdade o coletivo é Ceramística, né? É Ceramística, todo mundo confunde. O que seria? É, o coletivo Ceramística é uma iniciativa de uma turma aí que tem um desejo muito de fazer as coisas regenerarem. E a Ceramística, no caso aqui pra gente, ela é uma ferramenta pra poder melhorar a nossa renda que foi impactada pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Samarco, né? E é Ceramística porque cada pote ele traz uma energia, né? Ele traz uma história. Esse aqui, por exemplo, que é um convite a regeneração, regenerar-se. Ele é pintado com uma tinta que foi feita com rejeitos de mineração da Samarco. Interessante. Então a gente traz aí uma energia de transmutação, de transformação, né? Que acontece através da mística. Nossa, que bacana, hein? Essa energia que a gente traz aí das peças, né? Olha que irado, pessoal. Olha aqui, ó. E vocês estão aqui todo dia ou todo final de semana? É, a gente tá aqui às sextas e sábados das seis às nove e trinta. Na Vila de Regência Augusta. Então, pessoal, quando a gente vem em Regência... Vila de Regência Augusta? Isso. Não é só Regência, não? Não, é Regência Augusta. Nossa, eu jurava que era só Regência. Bacante, hein, Matheus? Nossa, bacana. E, pessoal, quando vem pra cá, não esquece de visitar a feira. Recomendem e é fantástico o trabalho dele. Olha que irado. Obrigado, mãe. Falou. Valeu. Até logo.